Música 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 Pela, pela madrugada, bem na hora do café Não tive o seu mais que sala, estava sabendo em pé Agora levanta os homens para ter a mulher Depois mudamos o rincão, o rincão da terra, o tempo Outro frito do amor, outro frito derrapado Batata, beceta, pãe, o pão de roda, né? Sabe o seu? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.